Olá pessoal, tudo jóia? Por aqui é o Leonel Hoje eu vou dar uma dica pra vocês a respeito deste microfone Da linha de rádios Aquário RP80, BR-9000 da Hanover Anitone 5555 e entre outros rádios similares a este Pessoal que tem rádio, na hora que aciona o PTT Vai notar, vou aumentar um pouquinho o volume aqui do retorno Esse barulho raspando, o que que é esse barulho? Não é mau contato aqui, tá pessoal? Esse barulho de raspa Tá vendo? Vocês podem ver Tô acionado o TX, tá? Só que se eu movimentar Movimentar O botão, ele raspa Por quê? A chave acionadora desse PTT, ela trabalha de duas maneiras Ela abre e fecha o contato da linha de áudio Que é o microfone E ela abre e fecha um segundo contato que é a linha de PTT Que é o sinal que vai fazer o rádio acionar O que que a gente faz? A gente põe na linha de áudio, tá pessoal? Não na linha do PTT Mas na linha de áudio, a gente vai pôr um resistor, tá? De 10 ohms Em paralelo com os contatos da chave Tá ok? Eu vou pausar o vídeo aqui Eu vou abrir o microfone E vou mostrar pra vocês onde a gente vai soldar Esse resistor de 10 ohms Aqui pessoal, já tá aberto o microfone, tá? O lugar que eu vou soldar Deixa o foco melhorar Aqui a chave, tá? Vocês podem notar Que aqui é os contatos do PTT Tá ok pessoal? E aqui é os contatos de áudio Quando eu aciono a chave Ela fecha Tá Esse Com esse E esse Com esse O que acontece? Na hora que o contato fecha Esse raspa Esse barulho de raspagem É O contato elétrico dos terminais da chave Então quando a gente colocar O resistor daqui pra cá A gente vai minimizar Tá ok pessoal? Então só lembrando Do meio Tá Aqui do meio Tá Vou virar a ponta da chave aqui Pra focar bem Então do contato do meio Pro contato da direita Eu olhando o microfone assim Eu vou colocar um resistor de 10 ohms Tá pessoal? Daqui pra cá Eu vou colocar o resistor E volto com o vídeo mostrando pra vocês Pessoal Já feito A montagem A solda do resistor Foi colocado então Se o celular vai focar Aí Do terminal do meio Para o terminal da ponta Tá ok? Da do meio Pra ponta Resistor de 10 ohms Tá ok pessoal? Então a gente vai fazer um teste Com o microfone aberto mesmo Tá? Vou conectar aqui de volta Ligar meu rádio Tá? Pra você fazer isso Você tem que desligar o rádio E aí você vai notar Que aquele barulho de raspa Vai parar Eu tô movimentando Pode ver o TX tá acionado Mas acabou aquele barulho Tá vendo pessoal? Não tem mais aquele chiado Tá ok? Porque esse resistor em paralelo com a chave Ele inibe Qualquer tipo de mau contato Na hora que o contato elétrico Da chave fechar Tá? É uma dica simples Você que tem essa linha de rádios Tá? Pode tá fazendo isso Fica muito bom Tá? O pessoal Vai notar a diferença Do seu áudio aí Quando você estiver trocando Os QSO Que normalmente A mão da gente movimenta E Começa a sair chiado no áudio O pessoal até reclama Que o áudio tá chiando O áudio tá cortando E com esse resistor aqui Você Vai inibir Esse tipo de ruído Tá ok pessoal? Vou deixando aqui meu abraço Quem quiser pode se inscrever No meu canal aí E Espero vocês até um próximo vídeo Tá ok? Forte abraço aí Fiquem todos com Deus E até a próxima